Futebol é igual sexo. Com a mão, não vale. Jefinho, Jefinho! Jefinho, vamos de convidado? Não sei quem é, só não sei quem é. Ele faz parte do mundo da grande mania nacional. Futebol? E ele é carioca. Adriano Imperador! Mas ele tem carioca no nome. Ronaldinho Gaúcho, pode entrar. Ronaldinho Gaúcho! É carioca! Eu sei quem é o ignorante, eu sei Marcelinho, carioca! Futebol! Não bota, não envolve, não faz mal. Carra mal! Futebol! Se joga, cera, 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 sol. Futebol! Tenta aí, Marcelão! Olha! Água mineral! Água mineral! Aqui é só pra matar coisas do trem, porque eles gostam. Você tá muito obrigado. Pode beber, tá? Não é de bica não, tá bom? Futebol tá da hora, hein? Você gostou do meu cabelo? Tem que ver o pelo pubiano. É... Hoje nós vai conhecer o mundo dos jogadores. Quem são? Em que mansão vivem? De que favela vieram? O que comem pra reproduzir tanto? E como dão conta de tanta pensão alimentícia? Pensão alimentícia? Você não tem, não? Pensão alimentícia? E por que Marcelinho e não Marcelão? Entendi. Quanto você caiu? Eu caso 40. Deixa eu ver. Levanta aqui um pouquinho. Deixa eu medir. Pera aí. Ih, quer me medir? Viu? Não senti absolutamente pânio. Um piruzinho. Deixa eu te falar. Você já foi vendedor de sacolés? Chupava muito? Eu vendia picolé, refrigerante e salgado em todas as praias do Rio de Janeiro. Mas no finalzinho, sempre deixava um pra poder chupar até o final. Deixa eu te falar. Na escola teve que levar muita falta pra poder virar um craque? Não, não faltava na escola, não. Que barato, né? Que exemplo de homem, né? Sempre fui assíduo na escola. Tá vendo? Você que quer ser jogador de futebol, não pode faltar na escola. Tem que estudar. Não, eu sou formado em técnico mecânico na Escola Técnico de Janeiro. Cursei Educação Física e sou o único ex-jogador de futebol do Brasil com diploma de Comunicação e Jornalismo. Que barato, cara! Eu ia até te fazer... Mas eu queria todos os cordões disso aí. Eu ia até te fazer outra pergunta, porque você recentemente terminou a faculdade e tá aqui, então dá pra te perguntar isso aqui. Não basta ser jogador famoso e poder comer todo mundo daqui a um canudo, pra quê? Pra enfiar onde? Falar, cara, o que te deixava com mais medo lá na época do início? Quando o atacante do time adversário chegava na grande área ou quando tu morava em Sulacap e tinha que chegar em casa depois das 11, é hora do recolher? Ah, mano, na Sulacap que o bicho pegava, mano, o quê? Tem alguém aqui que conhece Sulacap? Aqui, mora lá. Ah, mora lá? Mora lá, né? Ah, não mora, não. Que merda! É, mas é ali perto. Ela não gosta de falar essas coisas, não. Eu não, eu moro lá por coincidência. Eu não tenho necessidade de morar em Relengo. Tu conhece algum jogador que manja menos de jogar bola e mais de olhar a bola dos colegas no vestiário? Pô, geral. Geral? Fazer isso? Alguns, sim. Tu manjava também, tu? Não, eu não. Eu não falava de não. Ué, você falou geral, você tá fora do geral? Não, não, não. Tô totalmente fora. É, não. Geral é um completo, geral é um todo, é o mundo. Não, não. Tá nervoso? Você acha que tem muita gente que é tão carente que não pode jogar futebol porque a hora que o juiz falar você fez falta, abraça o juiz? Total. Diz um negócio aqui, qual é a média de Maria Chuteira que tu pega por jogo? Ou não vai falar porque agora é casado e a tua mulher tá assistindo? Não, eu não sou casado. Ah, não? Terminou? Mentira! O que que rolou, cara? Ah, vai dizer que te traiu. Depois a gente fala...